Motumbaxé, Saravá Banda, aqui quem vos fala é Márcio Smalik, sacerdote de Quimbanda. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, onde vamos elaborar alguns temas relacionados a Quimbanda, ao curso de Quimbanda. Sejam todos bem-vindos, um forte abraço a todos. Lá no eixo, o eixo do bar, só na força dos nossos assistentes.